Uma mão de obra está sempre acima de 1.000 Olha a bomba antiga aí, ó de 1940 o quê? o ano dela ah, ele que falou, né? mas deve ser mesmo 1940, tá escrito aí não isso é porque ele leva, ele é do tempo é é bem antiga hein? bem antiga cada um repara ela, pô, ela leve, leve só lubrificar, ó só lubrificar uma massinha na hora vem, ela faz a volta igual o motor de 200 de bicho ela balancinha aqui balancinha de laboratório olha aqui olha aqui então, a gente vai A CIDADE NO BRASIL